Música Quando a gente descobriu esse cemitério, nossa casa, né, sob a nossa casa, nós levantamos uma corrente com várias pontas, né, que vinham com várias histórias juntos, que, na verdade, isso é um grande complexo, né. É triste, né, a gente descobriu uma história tão triste, mas, assim, eu fico feliz por estar, que eu consegui fazer com que essa história viesse à tona. Música Você tem aqui mais de 50 mil crianças e jovens que foram, que faleceram por uma ganância, apesar de que o mundo inteiro ainda pessoas são escravizadas, né, de várias formas, mas, agora, você tem escravos das drogas, escravos sexuais, escravos de trabalho, né, a desigualdade social, também isso é uma forma de escravidão. Eu acho que não existe um cheque para pagar essa tristeza. Eu acho que é uma coisa. Eu acho que é uma coisa. Eu acho que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que é um chequeira. Eu acho que é um que eu a minha família. Eu acho que é uma coisa que eu sei.